Por mais de nove minutos, o ex-policial asfixia e mata o cidadão negro, enquanto ele dizia que eu não consigo respirar. Desde aquele 25 de maio de 2020, o mundo inteiro testemunhou uma onda gigantesca de indignação nos Estados Unidos. Eu já assisti esse vídeo várias vezes, Thais, e eu sempre me senti em indignação. Reassistir incomoda bastante, principalmente ver o momento em que ele está ali perdendo a vida nos últimos momentos e gera um, sabe, quando vejo a cara do policial, um sentimento de revolta, de nojo. Mas ao mesmo tempo que eu sinto indignação, eu sinto que isso é resultado de uma cultura. Entendeu? Então assim, houve muita indignação na época que aconteceu esse fato, mas hoje talvez muitas pessoas nem lembrem e os fatos continuam acontecendo igual. Então não vejo muita mudança. E só realmente quem continua sentindo essa pressão e essa impressão é quem talvez tenha as mesmas características da pessoa que sofreu esse fato. É como se você estivesse ali, próximo e impotente, porque você não consegue fazer nada. Como eu estou aqui como espectadora e estava também antes, fica esse sentimento de impotência. É muito importante desenvolver as habilidades socioemocionais para a promoção de uma cultura de paz. Eu sou Thais Luz, atuo na área da Educação Especial, esse é o meu sinal. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos curtos e cacheados. Mas, quando você assiste ou presencia uma cena de violência contra a natureza, maus tratos aos animais ou a um ser humano, como você se sente? Voltando então à nossa pergunta inicial, como você se sente diante de uma cena de violência? No caso George Floyd, por exemplo, quando um homem negro foi asfixiado por policiais, as pessoas mostraram seu sentimento de inquietação e começaram a fazer filmagens e a proferir palavras de rejeição àquele ato que estavam presenciando. Sabendo administrar os sentimentos desagradáveis e as frustrações diante da impossibilidade de agir perante as forças policiais, a autogestão fez com que as pessoas fizessem o que era possível ser feito naquele momento, registrar aquelas horríveis cenas. Esses registros foram fundamentais para que essas imagens rodassem os noticiários mundiais, surgindo assim em diversos países o movimento Vidas Negras Importam. Esse movimento mostra a cultura de paz acontecendo na sua mais significativa forma, no agir pacificamente, rejeitando a violência. A gente desconfia muito do outro, embora eu seja uma pessoa que procure muito, não desconfiar tanto, por exemplo, de uma pessoa só porque ela tem uma cor da pele ou porque ela tem uma condição social, eu não sou uma pessoa que desconfia do outro assim. É complicado, né? Falar sobre violência sendo mulher também, porque a gente sofre violência de quatro horas por dia, né? Eu pego transporte público para vir para o estágio, então a todo momento me sinto nesse lugar de intimidação, de estar verificando se todo mundo ao meu redor realmente está me deixando segura ou não, sabe? Então você não consegue ficar tranquila em nenhum ambiente, em nenhum espaço. A gente vive com medo e é isso que eu mais sinto assim no meu dia a dia, falando assim, não só sobre a violência geral, mas violência contra a mulher. Todos temos sentimentos e eles influenciam a forma como agimos, nos comunicamos e nos relacionamos com o outro. Por isso, é importante que a gente saiba entender o que estamos sentindo, refletir sobre o porquê estamos sentindo e agir. Para que possamos colocar tudo isso em prática, é importante ter construídas algumas habilidades e a resiliência emocional é uma delas. Resiliência emocional é uma habilidade fundamental para que possamos superar desafios diante das adversidades e atingir os objetivos. Saber lidar com suas próprias emoções, tolerância ao estresse, as frustrações e ter autoconfiança. Quando trabalhamos a tolerância ao estresse, estamos aprendendo a administrar sentimentos desagradáveis e encontrar formas de lidar com eles de maneira mais construtiva. Trabalhando a tolerância às frustrações, conseguimos lidar com as expectativas não atendidas. E ter autoconfiança nos faz saber gerir essas emoções. Sempre que eu tenho conhecimento de alguma coisa violenta que aconteceu, eu geralmente mexo com todo o meu dia, eu não fico bem. Sabe, é uma coisa que influencia muito mesmo no meu caminhar durante esse dia. Não dá para ficar bem. Você fica assustada, você fica com medo, na verdade, de fazer suas tarefas. Vamos mais uma vez exercitar a imaginação e pensar no nosso dia a dia. Quando um carro entra na frente do outro ou, na fila do ônibus, alguém passa na sua frente. São nesses momentos que demonstramos nossa gentileza e, sendo gentil, somos capazes de mudar comportamento e evitar a violência. Entender, refletir e agir. Três palavras que precisam estar em constante reflexão para que possamos mudar comportamentos e construir atitudes que, de fato, possam transformar uma sociedade. Tchau, tchau.